que no mesmo dia depositou o dinheiro para a felicidade da família, que não perdeu tempo e comprou outra televisão nova. Dinheiro caiu na conta dessa vez. Caiu, conseguiu receber, agora está melhor, né? Eu comprei logo outra televisão. É mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. Muito bem, olha a história desse cidadão, que inclusive merecia um pouco mais de respeito, por ser um deficiente, ele necessita da cadeira de roda para se locomover. Quantas e quantas vezes esse cidadão, através de ajuda de amigos e de parentes, teve que ir até a loja, teve que ir à procura dos seus direitos, sabe? De uma forma que a gente sabe que até para se locomover em Manaus já é difícil, porque nós não temos acessibilidade, essa que é a grande verdade. E ainda teve que passar por todo esse transtorno. O que nos faz, assim, se sentir felizes é que, graças a Deus, a gente sempre procura, acima de tudo, trabalhar com muito respeito, com muita ética e trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor. Nós falamos diariamente aqui que ninguém aqui inventa roda, ninguém inventa leis, a gente trabalha conforme o Código de Defesa do Consumidor. E o que nos deixa muito tristes, na verdade, porque tem empresas, pessoas que vendem seu produto, sua marca, seu serviço, além de saber dos seus direitos, deveria também saber das suas obrigações. É muita dor de cabeça, às vezes, para se resolver algo que poderia ser resolvido com uma ligação. Infelizmente, ainda falta aquele trabalho mais humano das pessoas. É respeitar o cidadão como ele deve ser respeitado. Diariamente, nós falamos aqui que todos nós temos direitos e deveres. O meu direito termina quando começa o do próximo, assim como o do próximo termina quando começa o meu. Mas, infelizmente, problemas como esse é corriqueiro. Todos os dias, a produção do programa recebe inúmeras denúncias como essa. E é claro que muitos desses, graças a Deus, a gente consegue resolver com uma ligação que as pessoas entendem. Às vezes, é falta de óculos para colocar lá e ver qual é o código que diz qual é a lei que diz que ele tem que fazer essa devolução. Mas foi mais um caso resolvido. Eu quero agradecer ao Oliver, a toda a equipe, o nosso jurídico, que sempre, sempre aqui, respeitando os dois lados, sempre dá voz à nossa população. Eu sempre falo aqui, quem não luta por seus direitos, não merece os direitos que tem. Portanto, lute pelos seus. E se precisar de ajuda, conte com a gente. Deixa eu mandar um abração aqui, muito especial. Muito obrigado. Eu sempre falo aqui, também, diariamente, que antes de começarmos o programa, e quando nós terminamos, também, aqui, o programa, nós continuamos nas redes sociais. Então, eu quero agradecer aqui a todos, também, que estão aí, através do Twitter, do Facebook, do Instagram. Aí, tá, também são os contatos, o meu contato pessoal, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Temos, também, aqui, o contato da produção do programa. Então, é importante isso. Graças a Deus, muitos casos a gente consegue resolver, até mesmo através das redes sociais. Muitas dúvidas. Então, eu quero agradecer, de todo o coração, a vocês que compartilham, também, esses momentos, trazendo dúvidas, e, juntos, a gente procura, também, resolver da melhor forma possível. Muito obrigado mesmo. Olha, nós vamos em intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente retorna, trazendo mais notícias aqui no programa. O programa exige a seus direitos. Muito bem, são 12 horas e 33 minutos. De volta aqui, pela Band Amazonas, a nossa emissora mais popular do nosso querido Estado. Quero agradecer, de todo o coração, mais uma vez, a você, da capital, a você, do interior. Bom, com o fim do horário de verão, o horário, agora, volta aí, o normal, toda a programação da Band, né, os programas aqui, os programas do nosso Estado. E eu quero agradecer, porque muita gente, também, falava, olha, às vezes, eu só pego o final do programa, eu não consigo pegar todo, porque o meu horário de almoço é o horário de meio-dia. Então, quero agradecer. Agora, a gente entra aí às 12h10, 12h15, no máximo. E aí, o pessoal, né, o povo que está acostumado àquele horário de almoço de meio-dia, tanto em casa, como também nos refeitórios, nas fábricas, já pode nos prestigiar, inclusive, também nos ajudar, através das denúncias, e nos prestigiando aqui no programa. Muito obrigado mesmo. Mas, olha, dando continuidade aqui ao programa, existe um projeto, o projeto Socioeducativo Esportivo, o Sojima, onde ele ajuda crianças, jovens e adultos. Esse projeto Socioeducativo Esportivo, ele funciona em um ginásio na Zona Leste de Manaus, no local são atendidas crianças, jovens e adultos, para, inclusive, nós vamos ver o depoimento da jovem Thaís, de 15 anos, que sonha em ser bióloga. Muitas coisas mudaram na vida dela, depois que começou a frequentar o ginásio e ter essa oportunidade. É sempre bom, na verdade, a gente mostrar projetos como esse, projetos que muitas das vezes não tem nenhum apoio do governo, prefeitura, seja qual for, mas são pessoas que têm essa preocupação de dar uma melhor qualidade de vida e formar, de fato, e de direito, cidadãos. Nós vamos ver os detalhes na matéria. Atualmente, o projeto Socioeducativo e esportivo Sojima funciona neste ginásio na Zona Leste de Manaus. Aqui são atendidos crianças, jovens e adultos. A futura bióloga Thaís, 15 anos, fala da mudança em sua vida após o contato com a bola. Eu não gostava de esporte, mas aí meus familiares me incentivaram a começar a participar, e nisso a minha saúde melhorou, o meu desempenho físico melhorou, e a minha relação pessoal com os meninos, porque é praticamente uma família que a gente é muito próximo, melhorou bastante, fiz novas amizades. Por enquanto, a bola é de futsal, mas o que esses garotos sonham mesmo é fazer sucesso nos gramados mundo afora. Inspiração é o que não falta. Messi e Neymar são os preferidos. O Neymar. Cristiano Ronaldo. Nibarmovitch. O Neymar, o Cristiano Ronaldo. Messi. Deifinho, 10 anos, é pequeno no tamanho, mas tem habilidade de sobra. Ele joga e fala como gente grande. O garoto de família humilde sonha alto. Porque ganha muito dinheiro, ajuda a família. Esse é o seu desejo? Isso. Quem comanda os futuros craques da vida e do futebol é a exigente treinadora Maria. Com ela, não tem vida fácil. Aqui do lado de fora, a gente observa que a Maria não para de falar e gesticular um só instante. Maria, o que é mais difícil? Lá dentro das quatro lias? Estou aqui, do lado de fora, controlar essa menina? É difícil. Tanto dentro como fora, é difícil controlar esses meninos. Eles têm uma energia que não para nunca. Não cansa. Eles vão jogando aí. Se deixar, é o dia inteiro jogando. Mas é um trabalho que recompensa? Muito. Muito, muito, muito. No final do dia, você, à noite, você encosta a cabeça no travesseiro e diz, mais um dia, que trabalho cumprido. Você nem pensa em abandonar? Nunca, jamais. Daqui é só melhorar daqui pra frente, se Deus quiser. Maria mostra que tem habilidade não só para comandar a garotada, mas também é craque com a bola no pé. Você joga há quanto tempo? Ai, desde sempre. Desde pequenininha. Eu jogo desde pequena. As mães falam da importância do projeto. Um benefício para as crianças, né? Porque tem muitas crianças que viviam na rua, né? O tempo todo. E agora, graças a Deus, que esse projeto eles se empenham mais aqui na quadra. Mudou o comportamento do seu filho? A Deus, ele parou de estar na rua, ficar aqui jogando bola com os outros, todo mundo unido, brincando direito, né? É melhor quem está na rua, fazendo coisa errada. O objetivo aqui é retirar a criançada da ociosidade e evitar o contato com as drogas. Mas, para se manter e seguir adiante, o projeto Sojima precisa de ajuda. Bola, rede, colete, cones para fazer a parte física, treinamento, né? Que nós não temos e não temos condições de comprar. Muito bem. É um bom exemplo, um bom exemplo de como se pode fazer o possível para tornar nossas crianças futuros homens, bons homens e boas mulheres. Com boa dignidade, com respeito, bom caráter e boa personalidade. Eu sempre falo aqui que é na base, é lá quando criança que se forma o caráter de um cidadão. Então, é importante, principalmente, nós temos hoje, infelizmente, um déficit enorme. Pessoas, crianças não tiveram oportunidade, muitas vezes, de ir à escola. E seja qual for o problema, mas que não tiveram a questão do estudo, não tem condições de ir à escola, não tem condições de ter um campo de futebol, um clube para brincar, onde ele possa realmente ser o que é, criança. E são projetos como esse, que além de tirar e da marginalização, dá uma oportunidade até mesmo no talento dessas crianças. Daí poderão sair grandes nomes. Agora é outra margem também que a gente não consegue entender, é por que a distribuição, o apoio ao esporte em geral, em Amazonas, em Manaus, é tão diferente. Por que que para um cidadão como esse aí, um presidente de bairro, alguém que tem um projeto no bairro, por que que para ele é tão difícil ele conseguir bola, conseguir rede, conseguir material para essas crianças, e é tão fácil, é tão fácil fazer jogos, propagandas absurdas, aonde você pega uma personalidade de um lado, outra de outro lado, e aí gasta dinheiro, e muito dinheiro, para promover algo sem necessidade. Então, essa distorção, sabe, essa falta de consciência, essa falta de amor para com a população, nos faz se sentir realmente revoltados. A população de hoje tem acesso a tudo, a população hoje ela tem acesso a internet, ali com o smartphone, sabe-se muito bem quanto é que é enviado para cada setor, seja a saúde, seja na questão da educação, quanto é valorizado para o esporte, e de que forma esse dinheiro é investido no esporte. Esporte é educação? Sim, ajuda. Eu falo aqui, eu sou um amante pelo esporte, eu participo, inclusive, de uma comissão atlética de Mixed Master Art, de MMA, onde a gente vê também a dificuldade das pessoas aqui fazerem eventos, e a gente conversa com professores de base, professores de educação física, professores de jiu-jitsu que tem trabalhos onde tu tira do próprio bolso dinheiro para poder comprar kimono, fazer os seus projetos andarem e fazer com que essas crianças, além de saírem das ruas, possam também receber, inclusive, uma palavra abençoada, uma palavra de Deus. São essas pessoas que merecem o recurso, do Estado, da Prefeitura e da União. É na base que a gente tem que investir. E pessoas que não precisam, e aí ganham muitos, milhares de reais. É isso que faz a população ficar revoltada. Mas por que essa discriminação? Só que o povo está acordando. Graças a Deus, a população está acordando. E a gente sabe muito bem disso. Parabéns, mais uma vez, a esse projeto e a tantos outros projetos aqui que existem em Manaus, muitos que a gente inclusive desconhece, mas que são pessoas, professores, cidadão, cidadã de bem, que tira dinheiro do próprio bolso para fazer e dar, pelo menos, a oportunidade de uma criança ter dias melhores. Parabéns a todos vocês. Muito bem. Olha, nós vamos agora mostrar um pouco da história de um casal que participaram aqui do programa. A esposa foi representada muito bem pelo seu esposo e que é uma história que se confunde com a história de muitas pessoas. Porque diariamente aqui recebemos centenas e centenas de cartas, pessoas que têm essa vontade de participar do nosso quadro A Hora da Esperança. E é muito importante você saber que todas as cartas que chegam aqui, todas são lidas, a produção tem um carinho muito grande em ver e na medida do que é possível o nosso possível, a gente entra em contato e tenta realizar esses sonhos. Eu sempre falo aqui também que Deus faz o impossível. O possível depende de cada um de nós. E quando não é mais possível para nós, Deus toca no coração de alguém e a gente consegue através de parceiros realizar sonhos. Então eu quero convidar você para conhecer um pouco mais também de mais uma história que foi apresentada aqui na sexta-feira no nosso quadro A Hora da Esperança. Márcia Maria de Jesus Alves escreveu uma carta para participar do quadro A Hora da Esperança. Ela sonha ganhar uma máquina de costura e dessa forma melhorar a renda da família. Quer dizer, com a máquina vai ser uma outra renda. Vou fazer costuras, vou confeccionar minhas almofadas, vou confeccionar minhas bonecas. Vai chegando o dia das crianças aí, eu não tenho muita saída. O marido apaixonado e fã incondicional da esposa está confiante. Está profetizado que a bênção vem. Márcia também acredita que chegou sua vez de dar a volta por cima e mudar de vida. Claro, para melhor. Então, eu quero dizer que a pessoa que for amendoar essa máquina, eu quero dizer que eu quero desejar a ela cem vezes mais o valor da máquina sobre a vida dela. Que ela venha ser próspera, continue sendo a pessoa boa de coração, porque nem todo mundo gosta de ajudar as pessoas. Então, para ajudar alguém é preciso que você goste de gente, de povo. Foi por isso que eu acreditei nesse programa, que eu tenho visto o resultado. Está confiante? Confiante. Muito bem. Vocês percebam o tamanho da nossa responsabilidade aqui no nosso programa. Eu estava falando aqui com o Paulo, e o Paulo, quanto mais vi a reportagem, mas eu acho que ele se encantava com a esposa batalhadora, determinada, guerreira que ele possui, e que é um exemplo para todos nós diante de tantos percassos, diante de tantas dificuldades, e eles são muito tementes a Deus e não perdem jamais aquilo que a gente sempre fala, que podem nos tirar tudo, menos a nossa fé e menos a nossa esperança. Eu vi que você tem mesmo, né Paulo? Uma admiração grande pela Márcia. Com certeza, tudo que ela falou assim embaixo, como disse, repito tudo, a Márcia é uma mulher guerreira, e ela tem essa criatividade toda aí, né deputado? Você acha que é um dom? É um dom, né? Com certeza, um dom de Deus, maravilha, eu quero agradecer.